Olá pessoal, aqui é o Carlos Martins para mais um rio de mercado em 5 minutos, dessa vez para o dia 20 de junho e para os fechamentos do dia 19. E o Ibovespa dá uma brincada lá no 69 mil, né, ele veio caindo direto até 69 mil, a mínima dele, 69,300. E a gente tinha a faixa de suporte, que era uma faixa que ia desde os 71 mil até os 70 mil, que era aquele suporte psicológico, né, da virada dos pontos lá dos 69 mil e 1999 para 70 mil. Tá, então ele vai lá, entra nessa faixa, né, fecha nos 69 mil e volta para fechar acima agora do fundo lá dos 70 mil e 800 e de volta nos 71 mil e 300, quer dizer que ele montou aqui um fundo, tá, com essa formação. Então, ele não tem uma projeção bonitinha técnica aqui de alta porque o Ibovespa, ele não faz gap de abertura, né, o Ibovespa Vista. Então, vamos dar uma olhadinha aqui no Ibovespa Futuro, o que ele fez. Como o Ibovespa Futuro já tem leilão de abertura, dá para a gente ter uma ideia da tendência dele. Então, o que o Ibovespa Futuro fez? Ele abriu lá nos 69 mil pontos também, né, ó, e fez um leilão de recuperação aqui de volta por 72 mil pontos, subindo 2%, criando um envolvente de alta, né, se a gente olhar aqui pela sinalização do nosso Candlestick 3 em 1, ele está dando um sinalzinho de compra, são sinaizinhos de compra curtos, a toda vez que eles acontecem, eles pegam pequenas altas, tá, principalmente quando eles estão no meio de retorno, assim, quer dizer que ele pode ter um impulso, esse envolvente de alta, ele mostra isso, que ele pode ter um impulso para cima, e esse impulso para cima tem uma resistência nos 74 mil e 800 pontos. O 69,787 vai seguir sendo um suporte, e se ele voltar a ser perdido, ele continua apontando para o 66,682, tá, mas com esse envolvente aqui, um toque nessa região dos 74 mil, começa a ser provável. Aqui o dólar, né, que depois de chegar lá em cima, quase nos 3,99, vem se mantendo aqui entre 3,73 e 3,80, é um espaço que ele tem mesmo para andar, está entre essas linhas inclinadas e linha preta mais forte. Se o Ibovespa começar a ganhar força, o dólar tem tudo para perder aqui o 3,69 e tentar buscar o 3,62, tá, mas depende do Ibovespa continuar esse movimento que ele começou ontem de recuperação. A gente vai ver agora nas ações, a maioria delas com movimentos de recuperação, se isso se engatar por alguns dias, a gente pode ver o dólar diminuindo um pouquinho de cotação. Se ele passar para cima do 3,81 de novo, daí o 3,99, lá, 4 reais, fica bem no horizonte como a projeção a ser atingida, tá, mas enquanto isso, fica aí a esperança do dólar voltar para baixo do 3,69. Falar agora dos papéis, a Petrobras, que tinha perdido, né, o 14,95, lutou com ele muito tempo, perdeu e retomou, retomou com o volume mais alto, né, fez também um envolvente de alta aqui, isso quer dizer que ela tende a ficar acima do 14,95, tá, é isso que essa movimentação mostra para a gente, também a gente pode entender esse envolvente de alta como um fundo técnico, tá, montado por dois candles só, porque ele veio caindo, montou um fundo no meio da figura e depois subiu para sair dele, então tem um fundo técnico aqui e o 14,95 vai seguir sendo suporte. Projeção de alta? Não. Do jeito que a gente está vendo aqui, não dá para a gente imaginar que ela vai voltar para 17,60, tá, então por enquanto a única coisa de forte que a gente pega é que ela volta a colocar o 14,95 como suporte forte. Vou falar agora da Vale 3, que perde o fundo, né, dos 49,50 e com isso ela abre uma projeção até os 43,00 do topo duplo aqui para baixo. Ela está se segurando aqui no 47,60, vamos projetar esse Fibonacci todo para baixo, tá, ela está se segurando aqui, uma vez que ela perder os 47,60, as projeções vão para 44,67 e 42,86, 42,86 é a versão do Fibonacci dessa projeção aqui, que pelo topo duplo está em torno de 43,00, então as duas se corroboram. Vou falar agora dos bancos, o Banco do Brasil atinge a projeção do Fibonacci de 24,16, ontem, né, na mínima do dia, e já volta, na máxima, ele vai até 26,80, que é praticamente essa parte de cima aqui do Fibonacci, tá, e ele perde a força da tendência de baixa por enquanto. Por que ele perde a força? Porque ele bateu na projeção da tendência de baixa, a mínima foi 24,14 e estava projetado 24,16, tá, então ele bateu na projeção, perdeu a força da tendência, isso não quer dizer que ele vai entrar em tendência de alta, né, o bichinho está se esborrachando aí durante 70 dias úteis, caindo 40%, aí ele tem uma alta de 7%, o cara vai subir, o cara não vai, né, então a gente vai trabalhar agora com 26,87 como resistência, tá, mas ele tem tudo pra ficar nesse horizonte aqui dos 24 até os 26,80 durante algum tempo. Aqui o YouTube 4 fez a mesma leitura, né, ele bateu no suporte, no caso do YouTube o suporte estava um pouquinho mais pra baixo do Fibonacci, que era o 37 e 29, mas ele bate no suporte e volta até o Fibonacci. A gente tem pro Itaú, como a gente já falou várias vezes, uma correlação muito forte com o próprio Ibovespa, se o Ibovespa der uma segurada aí na faixa dos 70 mil pontos ou tentar até dar uma subidinha, o Itaú deve ficar também aqui entre 39 e 40 reais, tá, pra vaca aí pro brego aqui pro Itaú, ele precisaria perder os 37 e 29, do jeito que ele está aqui, ele pode ficar estabilizado entre 37 e 39 e 40 durante algum tempo. Vou falar aqui da Ambev, a Ambev que está projetada pra 17 e 09, né, a mínima dela foi 18 e 15, tá, por enquanto, voltando pros 18 e 80, ela tem essa linha azul aqui como suporte intermediário nos 18 reais e se for perdida, aí ela abre uma projeção mais pra baixo, né, a gente tá aqui com a, um X dividendo, o ED dela é X dividendo, ela foi ajustada pra BAC, então a projeção passa de 17 e 09 para 16 e 95, tá, mas é um ajuste de pagamento de proveito, não é um ajuste da técnica, né, as linhas são as mesmas, no que diferença é que ela tirou o proveito pago aqui da projeção de preço. Prontos internacionais, o Dow Jones, a gente tinha lançado faz tempo, um canalzinho de alta bem tênue, ó, né, parece que vem seguindo esse canal mesmo, tá fazendo topos mais altos, fundos mais altos, é uma tendência de alta, tá, ele tinha batido rapidamente na máxima histórica, voltou, né, bastante, 26 e 600 lá voltou, vem até os 23 mil e pouco, tá, e de lá pra cá ele vem se colocando de novo numa tendência de alta, menos íngreme, tá, mais tranquila, digamos assim, mas é isso que ele tá seguindo de novo aqui, que o 24,689 vai funcionar como suporte pra gente, né, se ele resistir aqui, ele pode voltar a testar lá o 25,361, por enquanto a tendência não tá passando do 25,361, se ele passar do 25,361, aí ele aponta de novo lá pros 26 e 600, mas do jeito que ele tá aqui, ele tende a ficar de lado aqui nessa região dos 24 mil pontos durante algum tempo. e o Bitcoin, o que o Bitcoin tá fazendo, né, depois de chegar lá nos 6 mil dólares de novo, ele vem voltando aos pouquinhos com uma volatilidade bem mais baixa, então dá pra perceber que o que aconteceu com o Bitcoin aqui, ele tinha uma volatilidade baixinha na região aí dos 5 mil dólares, abaixo, né, dos 6 mil dólares no ano passado, de repente, lá pra outubro, ele começa um movimento de ganhar volume, né, ele ganha volume, ganha volume, até o pico lá de dezembro, que todo mundo que tem uma alma vivente sobre a terra teve a ideia de ir lá e entrar no mercado de criptomoedas, tá, então, ele veio ganhando muito volume, com essa entrada do volume, entrou preço, porque todo mundo entrou comprando, né, aí entraram os contratos futuros, e o pessoal começou a apostar na venda, muita gente vendeu aqui, né, todo mundo fala de quem comprou, mas depois dessa alta gigantesca, todo mundo gritando que era bolha, muita gente vendeu aqui, a gente percebe que ficou um movimento grande de negociação, mais ou menos até o final de janeiro, tá, e de janeiro pra frente, a coisa foi arrefecendo, né, ele foi diminuindo o volume, mesmo assim o volume ainda era muito mais alto do que o volume que tava antes de outubro de 2017, tá, ganhou uma, um embalo de novo aqui quando comprou esse triângulo de alta, que parecia que ele ia chegar lá nos 20 mil dólares de novo, né, e aí quando ele foi pro Beleléu, e eu voltando aqui, o volume também foi minguando, e a volatilidade tende a ser menor por causa disso, por enquanto é muito cedo pra gente falar que a volatilidade do Bitcoin vai diminuir, tá, mas o gráfico tá mais maduro, o que quer dizer mais maduro, né, menos maluco, é assim na vida, é assim nos gráficos também, tá, então ele pode ficar nas faixas de preço agora por mais tempo, e oscilar menos entre máximas e mínimas, isso que é ter menos volatilidade, e com volumes menores, né, agora que o pessoal já perdeu a esperança do Tudemun, né, que é aquele negócio de subir que nem louco, sem nenhum tipo de lógica, como ele fez aqui com todo esse dinheiro novo entrando, tá, ele tende a ficar mais comportado, e o preço dele agora, pode ficar andando mais alguns dias aqui, né, mais umas, uma semana, ou talvez um pouquinho mais, nessa mesma faixa de preço, até chegar nos 6,700. Se ele continuar subindo, após bater nessa linha roxinha, essa segunda linha roxinha aqui, ó, se ele continuar subindo na casa dos 7 mil dólares, coisa e tal, daí, olha como a volatilidade já aponta para um futuro menor, né, a gente está falando aí, depois de, sei lá, dois ou três meses, ele ainda está na casa dos 7 mil, 7.700 os pontos, mas ainda assim, com espaço para ficar mesmo nos 6.700 e tal, coisa e tal. Então, o dólar, ele tem, o Bitcoin, ele tem um prognóstico aí menos volátil pela frente, e isso a gente percebe com horizontes mais curtos de preço e mais longos de tempo. E para baixo, os 6 mil dólares continuam aí com um suporte forte, por enquanto ele não parece que está com força para perder isso, tá, porque para perder suporte ele também precisa de volume, não é só para subir resistência, referência de volume, como ele está sem volume, de suporte de 6 mil dólares vai ser muito forte. Agradeço muito a presença de todos e até o próximo vídeo de mercado em 5 minutos.